Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que esse é o meu novo penteado Brincadeira, não é isso Galera, é o seguinte O canal do meu parceiro vai estar aqui na descrição Ele grava os motovlogs chave do bagulho Tô aqui curtindo os motovlogs dele, saca só rapaz Só motovlogs chave E lembrando galera, pra você que quer conferir esse vídeo Vai lá no canal dele, se inscreva-se E comentem, vim pelo DG Que eu vou estar se inscrevendo no seu canal Mas DG, eu vim no meu canal, você não tá inscrito Alguns canais eu apareço que eu tô inscrito E alguns não aparecem, tá galera Eu não sei porque, é um bug do Youtube Eu tenho vários artistas inscritos no meu canal Vários Youtubers mais famosos Mas não tão aparecendo, alguns não aparecem Mas os caras falam que são inscritos Então, galera, rola esse bug, rola esse B.O.zinho Mais de boa, bora pro vídeo de hoje que tá bacana Salve a Paze, DG Gameplays Que iniciando mais um videozinho aqui no canal Mais um DG Vlog pra vocês Mano, vamos ali no mercado carneiro E aí, que essas molecada doida aqui Meu Deus do céu, hein Olha isso Tem que ter coragem, tem que ter as manhas Porque, ó, pra você, haja joelho, né mano Ó que seu grandão Eu vou andar com a bicicleta rebaixada daquela ali Uma semana Uma semana eu tenho que operar o joelho Já tirar a água, tirar o caroço Pegar um café aqui, né cachorro Galera, agora eu vou fazer um arroz Arroz arrozado Esses são os ingredientes do feijão Mô, você me dá um salve nesse vídeo Dá aquele sal pesado lá Isso aqui é vida, né É vida, amor Que arrozinho que o DG tá fazendo, né Mano, o arroz, mano O arroz fica bom Fica, amor Tá ligado, né tio Menor ralador que eu já vi na minha vida, mano Sério mesmo Nunca vi ralador desse tamanho Galera, eu errei o ponto da água, mano Então eu tive que colocar mais água Então eu quase vi isso De ficar papado no arroz agora Galera, bora jantar, mano Bom dia, galera do YouTube Recordei daquele jeito, pesadamente Vamos gravar uns vídeos aqui, né cachorro Galera, vamos ali no mercado, né rapaz Buscar uma pra nós tomar hoje Que hoje é sexta-feira Não tô merecendo tomar uma não Mas eu vou tomar uma hoje, velho Pelo amor de Deus Tô precisando lá descansar Dar uma esfriada na cabeça Bora tomar uma hoje Vamos lá buscar um álcool lá Bora dar aquela abastecida no golpão, né moleque É, isso aí ganha no mercado, os ventos Vamos ver esse sabor de uais da geladinha Salve, moleque É nóis, caralho Pra quem? Ele quer aparecer no... Dá um salve aí, caralho O menino pequeno Ele quer aparecer no vídeo, mano Esse aqui vai pro meu canal Vai pro carner de novo Dá um salve aí Manda embora mesmo? Tem que cortar? Hã? Tem que cortar, senão eu mando embora, né? Ah, tá Lava aí, ó Manda esses moleque embora Fica só andando nos corredores, só Ah, mano, peguei uma breja só, véi Ah, sei lá Eu vim com o disposto de gastar dinheiro Só que não tô querendo gastar dinheiro mais não, galera Não entendo nada de som, tá ligado? Mas eu tô regulando aqui O meu som pra dar um pouco mais de voz, né? Então eu tô dando regular ali Um pouco que eu entendo Tô aprendendo aqui, galera Como que funciona esse bagulho de som e tal Tá aí, ó Tem dois tormentos, né mano? De um e meio De um e meio, tá vendo? Essa é pra chorar pelado na zona Uuuuh Ai, Tré Ó Nota o que foi onde tocando, sem cornita Começou a cantar alto Eu tirei o grave aqui no crossover Tirei o tudo grave E agora eu tô trabalhando na voz, mano No agudo, né? Ó Tá pra chorar Tirei o... Tirei o... Tirei o... Música Tocando do jeito que meu pai gosta, filho Alguém cheio de voz Meu pai ama o som com voz Fazer o gosto do velho, né Bom dia, galera É o seguinte, mano Hoje é domingo, a gente tá indo tomar um o que, amor? Caputino É louco, Cachoeira Desse jeito, o beijinho não aguenta não O caputino não é gostoso, mano Bora, mano Que café da manhã reforçado Mel, brua, com a fedida Talentosa e rabugeta Vem, meu, vem, meu Galera, tamo aqui com o inscrito do canal Dá um salve, irmão Salve, DG É nóis, velho Tamo junto Como é que é a salve? É nóis, caralho Tamo junto, pô Olha como que o bagulho fica, cuzão Cê é louco, Cachoeira Leandro não parece que ele fica mais baixo, galera Quando ele tá parado, ele fica mó jipe Mas quando ele anda, ele dá uma cedida Senta um pouquinho Pera pra valer de novo Preciso convidado Quem vai me julgar Apenas e vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, nem sei que título vou colocar nesse vídeo Mas é isso Deem seu like, tamo junto E até o próximo vídeo Beijo pra vocês Tchau